Opa, ó, já começamos. Qual a previsão Petro 4 para o terceiro trimestre? Vamos esperar daqui a pouco o pessoal tá entrando aqui na sala. Só ver se o som tá ok aí, por favor. Claro, claro. Pessoal, teste de som, vocês estão me ouvindo? Alguém pode me dar um feedback, por favor? Pera aí, deixa eu fazer um teste aqui. Testando. Vamos descobrir agora. Opa, ouvindo bem. Tá, a Xande deu o feedback para a gente. Muito obrigado. É excelente. Bom, então, sem mais delongas. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Aqui é o Flávio de Oliveira, sócio e assessor de investimentos escritórios. Tô aqui com o Tiago, novamente, né? Tiago, sócio, fundador, diretor, CEO da Capitalizo. Estamos aqui para falar aí das melhores ações da Bolsa. Antes de mais nada, antes de começar o vídeo, gostaria só de apresentar aqui a tela para vocês, o site da ZAL. Basicamente, é o nosso guia de renda variável. Então, material bem bacana que o nosso setor educacional produziu para vocês. Material totalmente gratuito, fica à disposição. Caso vocês queiram ter acesso, basta preencher os dados, finalizar ali com todas as informações, clicar ali no OK no envio e vocês vão ter acesso a esse material que foi produzido aí com muito amor, muito carinho, para auxiliá-los nessa jornada de muita turbulência que estamos vivendo nesse mercado aí, o dia baixista, dia autista, né, Tiago? Isso aí. Perfeito. Bom, deixa aqui, então, eu vou remover o compartilhamento. Bom, a ideia, então, hoje é a gente conversar sobre algumas ações aí que nós julgamos aí interessantes. Vale ressaltar, né, gente, aquele disclaimer básico. Isso que a gente está fazendo aqui é um bate-papo, uma troca de ideia, isso reflete, basicamente, o que a gente acaba fazendo com as nossas carteiras de investimento. Não são recomendações, ou seja, não faça isso em casa, se fizer, por sua conta e risco, ok? Bom, Tiago, sem mais delongas aí, qual ação que tu vai começar falando hoje? Ah, eu queria comentar um pouquinho a respeito da COSAN, que o pessoal tinha perguntado da outra vez como ia ficar a estrutura da empresa com a reorganização societária, tá? Deixa eu só, eu até peguei aqui, deixa eu só compartilhar aqui. Aqui, ó. Ah, deixa eu liberar aqui o teu compartilhamento. Deixa eu liberar aí. Fechou, tá liberado. Tinha muita gente que tinha perguntado a outra vez, e eu não tinha comentado, tá, pessoal? A COSAN vai passar por um processo de... Até a intenção, né, Flávio, a gente falar aqui, acho que ia falar sobre o Banco do Brasil também, né, Flávio? Vou falar sobre o Banco do Brasil. Isso, e aí depois a gente já começa a pegar as perguntas aí de todo mundo, tá? Então, falando um pouquinho a respeito dessa questão da reestruturação da COSAN, é um ativo aí que a gente acompanha há bastante tempo, tá, pessoal? Para vocês terem uma ideia, a empresa ali da década de 30, dos anos 30 para os anos 40, e era uma empresa focada em açúcar, né, açúcar e álcool, né? Ali em 2000, eles se estabeleceram como COSAN. Em 2005, eu já estava na Bolsa, eles fizeram IPO. Em 2007, desculpa, em 2008, eles fizeram a aquisição dos ativos da ESSO aqui no Brasil. E em 2011, eles fizeram a Joy Venture com a Shell, né, que é a raiz em uma super Joy Venture. Em 2012, eles fizeram a aquisição da Congas, tá, pessoal, que é a maior distribuidora de gás do Brasil. Inclusive, eu tinha ações da Congas, né, sempre foi uma boa pagadora de dividendos. E em 2018, eles fizeram a aquisição dos ativos da Shell na Argentina, né? Talvez hoje seja o ponto fraco da COSAN esses ativos na Argentina, mas pelo tamanho da posição e no curto prazo, a gente não deve ter muito impacto, né? E aí, a empresa começou a se estruturar, eles fizeram, lançaram as ações lá fora também, que é a COSAN Limita, né, que é a CZZ, essa aqui. E do outro lado, eles compraram os ativos da América Latina Logística, né? Então, essa aqui, nós temos a COSAN Logística, que é a Rail, né? Nós temos a, desculpa, que é a R-Log, que controla a operação logística, que é a Rumo, tá? E desse lado aqui, nós temos a raiz em combustíveis, a raiz em energia, que é de açúcar e etanol, a parte de distribuição de combustíveis, os ativos na Argentina e a parte também dos postos de conveniência, né? Só para vocês terem uma ideia, só da Select, são mais de mil postos, né? E eles fizeram recentemente uma Joy Venture com a Fenza e tem potencial aí para chegar em mais de 5 mil postos, tá? Então, é gigante essa perna deles aqui também. E a COSAN é uma empresa gigante, né, pessoal? Para vocês terem uma ideia, hoje, em termos de faturamento, se a gente for pegar a COSAN, ela está entre as quatro maiores empresas do Brasil em termos de faturamento e a segunda maior em distribuição de combustíveis, né? Só que o que acontece? Eles começaram a comprar muitos de uma empresa que simplesmente era uma empresa de açúcar e álcool, começaram a comprar vários outros ativos e essa estrutura ficou meio estranha, né? Tanto que a gente olha um emaranhado de coisas. Então, o que eles vão fazer? Eles vão simplificar essa estrutura. Eles vão tirar essa parte aqui da COSAN, né, aqui que é R-Log, aqui é Rumo, essa aqui é a CSAN3 e vão colocar tudo, todas para baixo, vão eliminar a COSAN Limited, né, e vai ficar tudo abaixo da CSAN3, né? E por que é interessante esse movimento? Porque eles têm uma expectativa aqui de fazer IPOs de todos esses ativos aqui que não têm capital aberto, né? Então, a gente pega, eles podem fazer IPO da Raizen, né, tanto da parte dos postos de combustível quanto da parte de açúcar e álcool, podem fazer oferta, um IPO da Compas, inclusive a Congas, ela tem capital aberto ainda, ela tem aqui 0,9% das ações da Bolsa. Não tem float, né? Não tem float, né? Então, eles vão fazer o IPO. E tem a parte da MUVI também, que é a parte de distribuição de lubrificantes, né, que é a marca Coma, a marca Mobil, e aí vai ficar as ações da Rumo aqui também, tá? Tem muita gente perguntando o que fazer nesse momento, o que é melhor, você comprar COSAN, comprar Rumo. Então, esse processo todo de reestruturação deve demorar em torno aí de uns 180 dias, pelo menos, né? Seria uns seis meses aí até esse processo, tem que estar tudo aprovado, tem que estar tudo ok. Então, nesse momento é muito cedo ainda para falar, mas o movimento em si é um movimento bem importante, né? E a estrutura da Holden vai ficar bem bacana. Porque daí a gente imagina que quem comprar uma ação da COSAN, da CSA-N, vai ter ativo ferroviário, o maior ativo ferroviário do Brasil, vai ter de lubrificantes, vai ter a parte de distribuição, comercialização de gás natural, que é um mercado que está crescendo para caramba, né? Inclusive, a gente vê não só o de gás natural, mas o de gás como um todo, né? A gente vê a Itaúsa entrando, a Indy comprando ativos, a própria Petrobras vendendo os ativos de gás, vai ter a parte de energia, de açúcar e álcool, e além disso a parte de distribuição e postos de combustível, né? Então, em termos de Holden, vai ser uma das melhores, uma das maiores Holden aí que a gente tem na Bolsa, né? É a nova Itaúsa, é isso? Ó, em termos de ativo, é bem mais diversificado que Itaúsa, né? É verdade, é verdade. Maravilha. Então, o ativo que tem a passar hoje era as ações da Cozão, tem mais alguma? Não, era esse aí que eu fiquei devendo da outra vez. Ah, maravilha. Bom, gente, falando para vocês hoje, está um papel que a gente está trabalhando, que na verdade eu gosto bastante, principalmente nos patamares atuais, são as ações do Banco do Brasil, né? Então, o primeiro ponto que a gente tem aqui é o setor bancário como um todo, né? O setor bancário, ele está no chinelo hoje, está trabalhando aí a múltiplos bastante baixos, bastante descontados, foi aí um dos piores setores da Bolsa no primeiro semestre do ano. O que a gente tem de risco no setor bancário hoje a nível macro, né? Acho que o maior risco que a gente tem hoje é basicamente regulatório. Então, na verdade, acho que o maior risco que a gente tem do banco, do setor bancário, é que é legal falar mal de banco, né? Então, assim, desde os primórdios aí do sistema financeiro do capitalismo, é bom, é legal falar mal de banco. Então, quando você tem uma economia extremamente depreciada e os bancos historicamente ganham muito dinheiro, é muito fácil para um legislador ir lá e querer sentar a caneta, né? Porque, afinal de contas, os bancos estão lucrando demais. Então, a gente tinha um monte de coisa tramitando, aumentar a contribuição sobre lucro líquido, limitação aí de taxa de juros, de crédito rotativo, cartão de crédito. Então, algumas linhas aí que, por óbvio, são linhas muito rentáveis. E se a gente for pensar, sob a ótica do consumidor, até draconianas, né? Mas, esse risco daí pesou muito no setor. A gente vê que isso daí deu uma bela aliviada nos últimos tempos. A coisa não está mais tão intensa nesse lado. Outro ponto que ajudou muito a pesar o setor foi a questão aí da expectativa de longuíssimo prazo, né? Expectativa de longo prazo. Muita gente falando que bancos seriam um bom negócio, mas não seriam aquele excelente negócio que foram nos últimos 20 anos. principalmente devido aí a entrada das fintechs, taxas de serviço basicamente derretendo. Então, o setor que realmente teve aí... E além da questão das provisões, né? Porque num cenário de pandemia, a gente tem as provisões dos bancos que acabam impactando nos lucros. Então, o setor realmente, ele sofreu bastante. O que é o ponto que a gente está olhando aí com carinho aqui, né? Gente, uma coisa que é até engraçada, principalmente quando a gente olha Banco do Brasil, é que parece que o cenário de Covid vai durar pra sempre, né? E é isso que os bancos hoje estão precificando aí dentro dos seus ativos. E Banco do Brasil é um banco que ele está... Gente, pra vocês terem uma ideia, o valor patrimonial do Banco do Brasil é 35,67. As ações estão negociando a R$34,30. Ou seja, o ativo, ele está negociando abaixo do valor de patrimônio. Cara, é uma empresa geradora de caixa. Pra vocês terem uma ideia, ela está tradando hoje a mais ou menos aí umas seis vezes o lucro normalizado de 2019. Ou seja, se a gente considerar que o lucro de 2019 vai começar a retornar a partir de 2021, 2022, a gente está tradando aí no PL do ativo, a gente está tradando aí a 5,64%, mais ou menos. Então, poxa, é um ativo gerador de caixa. E outra coisa muito legal do Banco do Brasil, que eu estava dando uma olhada, é a própria composição da carteira, né? Então, hoje, 40% da carteira do banco, ela é basicamente crédito rural e crédito consignado. Crédito rural, gente, é o perform do Brasil, né? Então, tipo assim, independente do que a gente vê no PIB, a gente vê a atividade econômica rural, ela sendo totalmente acíclica, né? Então, independente de ano bom ou ano ruim, o Brasil está lá exportando seus grãos para o mundo. E na outra ponta da carteira, a gente tem uma carteira de crédito consignado, né? Carteira de crédito consignado, para quem não sabe, é aquele crédito que é descontado direto da tua folha de pagamento. Então, é basicamente crédito com risco soberano. É quase como se tu estivesse comprando o título público federal, assim, grosseiramente falando. Então, tu tem um ativo que ele está num setor extremamente depreciado, é um ativo que tem uma carteira extremamente defensiva, é uma... a gente tem aqui no Brasil um setor extremamente oligopolizado no mercado bancário. Então, os bancos aí vêm se consolidando ao longo de muitos e muitos anos. Foi praticamente o darwinismo do sistema financeiro, né? A gente estava até conversando antes de abrir aqui a live. Parece que bancos estão mal no mundo inteiro, só aqui no Brasil, que esse negócio ainda dá dinheiro. Então, poxa, é um ativo que hoje a gente tem bastante risco, principalmente nessa questão regulatória, mas normalizando os lucros, o ativo ele está num múltiplo extremamente baixo, principalmente nesse cenário de juros baixos que a gente está vivendo, né? Saímos aí da Selic de 4 para 2, os juros mais longos aí, eles estão se estabilizando. Então, é um ativo aí que, pelo que eu andei conversando aí, é quase consenso nos analistas, preço acima de 40 reais. Uns falam 40, 42, 43, 46. Então, esse é um ativo que a gente está achando muito, muito interessante nesse aspecto, sim. Porque é aquele case, né? A empresa gera caixa, pode ficar pressionado por um tempo, pode, mas é muito a ganhar e um espaço não tão grande aí para perder, né? Então, acho que esse é um case aí que a gente pode ficar de olho. Vale ressaltar, né, gente? Dos bancões, Banco do Brasil é o banco que ele treida mais baixo com relação aos seus pares pela questão pública, né? Então, tu tem a gestão pública, hoje, essa gestão tem qualidade, mas daqui dois anos, seis anos, dez anos, a gente pode ter alguém que tente aparelhar o banco e a gente sempre tem esse risco no setor. Ah, uma coisa também que me perguntam bastante é com relação a essa questão aí das fintechs. poxa, a ameaça que as fintechs vão ter na parte de crédito nos bancos e o que a gente vê hoje, tá, gente? É que se, por um lado, as fintechs, elas incomodam nas taxas de serviço, que, na verdade, acaba atrapalhando muito mais o desempenho do Itaú do que do Banco do Brasil, por outro lado, quem tem funding são os bancões, né? Então, os bancos, as fintechs hoje, elas são responsáveis aí, acho que por 1% do crédito. Não, é Caixa, Banco do Brasil, Bradesco, Itaú e Santander é 86% do crédito, né? Então, se a gente for olhar pelos próximos... Vamos, não dá para ir muito longe, né? Daqui a 10 anos é complicado falar. Mas olhando aí pelos próximos 3, 4 anos, dificilmente vai ter alguma mudança significativa, né? É que eu acho que o grande ponto é o seguinte, o que é o risco que a gente tem hoje para o mercado bancário, tá? É que o mundo está excessivamente líquido. Então, daqui a pouco, as fintechs grandes, elas têm um potencial de se capitalizar muito rápido e daqui a pouco disponibilizar funding para os tomadores. Mas é isso que a gente falou, é um processo que não vai ser do dia para a noite, a gente imagina... Porque não é só tu ter o dinheiro, né? Tu tem que ter o dinheiro, estruturar a plataforma, capilarizar, as pessoas começarem a tomar e a roda começar a girar a partir disso. Então, acho que é um cenário mesmo otimista, menos de 2, 2, 3 anos, a gente não vai ver isso se desconcentrando nos bancões e mesmo assim vai ser nas grandes fintechs, né? Não vão ser as pequenas fintechs que vão ter essa capacidade. Provavelmente isso vai começar por fintechs aí muito grandes que podem ser... Não, e os próprios bancos só vão atuar nisso aí, já atuam, vão atuar cada vez mais, seja com parcerias ou pode comprar empresa, enfim, isso aí tem uma... O Bradesco é next, o Itaú tem a sua participação na própria XP, então tem mais essa, né? Justamente por serem capitalizados, os bancos, eles podem daqui a pouco ver a oportunidade dentro da própria... adquirindo, fazendo aquisições. Então, acho aí que nesse cenário, ações do Banco do Brasil se tornam uma ativa aí bem bacana para ficar de olho, né? É, e o Banco do Brasil tem outras questões que são bacanas também. Primeiro, isso que o Flávio comentou do crédito rural e do consignado, que comparativamente com os outros bancos tem um risco bem menor, não dá nem para comparar, a gente pega o Santander, por exemplo, que é muito forte, pessoa física, financiamento de veículos, por exemplo, tem um risco muito maior, né? E até, coincidentemente, o Santander foi o que fez menos provisões, né? Nesse segundo trimestre agora deve fazer mais. O Banco do Brasil tem uma base de clientes enorme, né? São mais de 70 milhões de clientes. Eu estava até comentando na semana passada que desses 70 milhões encarteirados que tem produtos, diversificação de produtos, a gente está falando em torno de 6 milhões, né? Já foi menor, esse número foi 3 milhões, então eles têm bastante para trabalhar na base ainda, né? Tem essa questão do desconto que o Flávio comentou em relação a Santander, em relação a Itaú, em relação a Bradesco, que sempre foi um desconto, é histórico esse desconto, né? É, a gestão. Mas se a gente olhar de 2016 para cá, mudou, né? A gestão do banco tem melhorado bastante, né? E outra coisa que é uma grande vantagem do Banco do Brasil é em relação ele estar um pouco atrasado, em relação a ele estar um pouco atrasado em relação aos outros bancos, é que ele tem trabalho para fazer, né? Então ele tem coisa para vender, né? A gente pega, fora que tem ativos bons, né? A gente pega, quem compra Banco do Brasil está comprando BB Seguridade, por exemplo, junto, né? A gente já viu eles vendendo a parte do IRB, tem Banco da Patagônia para vender, né? Eu tinha comentado na semana passada, o Banco do Brasil tem posição na Kepler-Weber, né? O Banco do Brasil tinha posição na Neo Energia que fez oferta. O que o Banco do Brasil tem participação na Neo Energia em Kepler-Weber? Não tem nada a ver com o negócio do banco, né? Tem a participação no Banco Votorantim, só aí é mais de dois bilhões de reais que a gente está falando, então ele tem bastante lenha para queimar, né? E o setor bancário como um todo é um setor bastante bacana, né? Porque quando eu comecei a investir não tinha a quantidade de empresas diferentes que tem agora, né? A gente pega fora Itaú, Santander, Bradesco e Banco do Brasil que são os mais... São os bancões, né? E aí, claro, a gente tem em termos de gestão o Bradesco como o melhor banco, a gente tem os outros todos, né? A gente tem o Banco Pan também que trabalha mais... trabalha com consignado, trabalha com cartão, trabalha com financiamento. Se pegar na parte de... usados, aí eu acho que está em segundo lugar fora os bancos das montadoras, né? Inclusive, tem uma expectativa... Que foi um banco também que conseguiu passar por uma reestruturação enorme, né? Porque quando era o Silvio Santos ainda e a Caixa o banco deu problema, né? Inclusive, o BTG tem uma participação no Banco Pan e a Caixa já disse que não é uma posição estratégica essa posição do Banco Pan, né? Então, provavelmente, eles devam vender em algum momento e tem uma chance aí do BTG ficar com o Banco Pan. O próprio BTG que é um banco de investimento, tem a parte de corretora, a parte de gestão, né? Muito mais parecido com a XP do que com os outros bancos. A gente tem o Banco ABC também que é mais focado em empresas, né? Diferentemente dos outros bancos. A gente tem o Banco Inter, né? Que em termos operacionais aí é um monstro, né? Chegou a mais de 6 milhões de clientes que estão abrindo milhares de contas aí por dia. Estão com um pouquinho de dificuldade ainda talvez de mostrar como... Retabilizar esse cara. É, como monetizar isso, né? Mas tem um grupo forte por trás que são os Benin, são os donos... Os meus donos da NRV, né? A gente tem o Banrisul também, o Banrisul. A gente... O pessoal aqui acha difícil privatização, né? De Banrisul, mas talvez a parte de cartão de crédito eles possam fazer um IPO, né? Já foi comentado. Mas é um bom pagador de dividendos também e está bem atrasado, né? Então tem várias opções aí hoje do setor bancário e como o Flávio falou é bonito hoje bater em banco, né? A gente tem essa questão pega na Europa os bancos estão todos ferrados, né? O Deutsche Bank pega os bancos na França, na Alemanha. Estão numa situação bastante complicada. Nos Estados Unidos é um pouco mais parecido com aqui. Inclusive agora começou a temporada de resultados, né? Eu vi que o CIT, acho que já divulgou resultados ou foi o JP Morgan. O JP Morgan. Foi o JP Morgan. Da média. Isso é acima do esperado. O Wells Fargo também divulgou resultados, mas basicamente o que está pegando essa questão aí de provisões, né? Claro, a gente teve corte no pagamento de dividendos, tem essa questão da possibilidade da inadimplência crescer mais do que o esperado. Isso pode impactar também nos bancos, não só esse ano, no ano que vem. Tem essa questão aí de o Maia, né? Já falou semana passada. Questão de colocar algum limitador em cheque especial, taxa de cartão, né? E fora essa questão da possibilidade de aumento de impostos, né? Então toda semana vem alguma coisa, alguma coisa nova aí que acaba impactando. Mas em termos... O risco regulatório é o pior, né, Mel? Porque é uma caneta, né, cara? É o risco regulatório é o pior. É uma piável isso, né? E tem vários outros, você viu? O André comentou, Banestes, tem Pine, enfim, tem uma série, tem BMG, tem uma série de... Outra coisa que é bem interessante aí do setor bancário, eu não sou um cara que eu acho que o mundo vai virar o home office eterno, né? Eu ouvi alguma live e alguém dizendo, né, meu, que a gente, tipo, os galhos da árvore não vão até o céu e as raízes não vão até o centro da terra, né? Então agora todo mundo acha que o home office vai ser o negócio que vai começar daqui pra frente e ninguém mais vai trabalhar escritório. Calma lá, gente. Agora, os bancos, eles tinham um enorme problema, que é o quê? Eu tinha as fintechs correndo muito leve, com custo muito baixo, que acabava complicando um pouco a vida do banco, que tinha aquela estrutura pesadíssima e ninguém sabia como ia ser pra fazer redução de agência, pra pegar o pessoal que não é do front office e reduzir esse povo, porque o custo tanto da folha de pagamento quanto o custo estrutural, o custo das agências era bizarro dentro dos bancos. E essa COVID-19, ela veio, e os bancos foram forçados e, cara, eles estão vendo resultados. Então, isso é uma coisa que eu lembro que eu sempre falava, cara, a plataforma é a maior commodity que tem, né? Tu distribui tudo de todo mundo. A partir do momento que as plataformas estão cada vez mais abertas, o que a gente pode ver daqui pra frente é os bancos aí ficando extremamente, ficando muito mais leves. A gente vê aí a gestão dos bancos realmente repensando as agências de forma muito pesada. Não, a gente teve o Banco do Brasil, a gente teve o próprio Banco do Brasil agora devolvendo já, a gente também entende que é isso, isso é utilizado como uma desculpa boa no momento bom. Os bancos já vinham fechando agências, esse movimento vai se intensificar cada vez mais. Tem bastante conteúdo. Um jeito, cara, absurdo, absurdo. Pelo menos pelo que eu falei com pessoas assim que nessa linha ligadas à banco faziam, cara, tem muita coisa, a gente já pretendia enxugar, mas tem muita coisa que a gente ia jogar pra frente, que a gente ia testar depois e simplesmente foi indo, foi indo e, cara, aí o negócio rodou, entendeu? Então aí a gente tem uma coisa que é lá na frente, isso diminui a ciclicidade, né? Eu lembro que, por exemplo, o Bradesco é um banco que ele tem a maior alavancagem operacional, é o banco que mais tem agência, então ele era um banco que ele acabava sofrendo nos momentos de crise porque o custo fixo dele ele era maior que o dos outros. E quando tu faz essa redução, tu reduz ainda mais a ciclicidade do setor, né? Então, tipo, poxa, cara, esse daí acho que pode ser um outro driver aí bem bacana dessa parte de bancos. Então, acho que quando a gente fala de bancões, se o investidor quer pegar uma catapultada, realmente, acho que o Banco do Brasil pode ser um veículo bem interessante. Para o investidor que quer uma coisa mais high quality e focada aí numa distribuição de dividendos, eu acho que o banco assim, que tem assim um drive de crescimento maior e uma gestão mais interessante, a gente já vai para o lado do Bradesco, né? Mas, provavelmente, o banco que tem o maior beta é Banco do Brasil. Então, se a gente catapultar para cima, há grandes chances do Banco do Brasil correr ali na frente dos outros. E no cenário ruim, você tem uma empresa geradora de caixa pagando dividendos, né? É, ainda mais do jeito que está o juros agora, né? Então, vamos esquecer, esse ano não tem dividendos de banco, talvez o ano que vem não, mas aí a gente já pensa em 2022, 2023, daqui a pouco vai ter esse yield que a gente tem agora, considerando o preço atual yield entre 8% e 10%, não sei quanto é que vai estar os juros daqui a dois anos, mas se tiver 4%, 5%, que seja, né? Vale bastante a pena. Claro que, em termos de crescimento, a gente tem essa visão também que dificilmente vai crescer o que cresceu nos últimos 20 anos, né? Mas, em termos de dividendos, são papéis bastante, bastante estáveis, né? Vale a pena a gente olhar com carinho, sim, né? Banco do Brasil, é papel que a gente compra quando apanha, não é um negócio que o upside ele está muito mais na normalização do preço do que na expectativa de um crescimento na média longa, né? Até porque, como tu mesmo comentou, o cenário médio-longo ele é um pouco, ele é bem mais nebuloso, ele é bem mais nebuloso por outras questões, tanto da regulatória quanto concorrentes, né? E banco sempre foi um setor muito, muito fechado e a gente está vendo uma modernização na legislação absurda. Então, isso daí tem bastante coisa, mas é coisa, assim, que provavelmente a gente possa se preocupar e ir dois, três anos para frente. É verdade. Pode ser interessante. Beleza? Bom, pessoal, oi Tiago, vamos dar uma olhada aqui. Vender, gostaria de saber sobre Petro 4. Como é que está a recomendação de vocês para Petro na capitalismo, Tiago? Olha, Petro está num momento interessante, né? Primeiro, começando por essa questão do petróleo, né? A gente viu ali no ápice do Corona, né? Toda aquela questão de ver os preços, inclusive, do mercado futuro do petróleo negativo, né? Que era uma situação que a gente nunca tinha visto, né? A demanda caiu absurdamente, né? A gente pega combustível para viação, caiu 90%, 95%, né? Mesmo diesel, gasolina, chegou a cair 50% aqui no Brasil. Então, a demanda mundial também. Acho que foi em torno, alguma coisa em torno de 20%, 25% que chegou a cair, né? Fizeram cortes, a OPEP mais fez cortes de produção. Eu acho que eles devem ter uma reunião novamente, acho que daqui a uns 15 dias, alguma coisa assim. E eles devem fazer novos cortes também, tá? Então, primeiro, em relação a essa questão do preço do petróleo de uma estabilizada. Claro que a Petrobras tem uma posição em termos de custo de produção mais tranquila quando a gente compara com a PetroRio, por exemplo, que tem um custo mais baixo, diminuiu bastante, mas o custo de produção da Petrobras é mais baixo, né? E a Petrobras tem muita coisa para limar também, né? Claro que se a gente for pensar no longo prazo, tem gente que olha e diz assim, olha, a Petrobras está vendendo um monte de ativos, será que ficar com essa parte só de exploração é a melhor pensando no longo prazo? Daí eu acho que até dá para se discutir, né? Você vender refinaria, vender um monte de coisa e ficar só com a parte de exploração, mas eles devem focar mais nisso, sim, né? E tanto que eles estão vendendo tudo que é ativo e infelizmente ali em 2012, 2013, 2014, 2015, a empresa foi triturada, né? E ficou super alavancada e o foco da Petrobras hoje é trabalhar com desalavancagem, né? Tanto que ali de 2017 para 2018 o pessoal já estava comentando a respeito de privatizações e a gente falou a respeito de ativos que dificilmente seriam privatizados, mas que fariam vendas de vários ativos como se eles fossem privatizados, né? Como é o caso do Banco do Brasil e da própria Petrobras, né? Fizeram venda da BR Distribuidora que foi privatizada, venderam TAG, vão vender gás petro, vão vender refinarias também, né? Inclusive, se não fosse essa questão do coronavírus, eles já teriam feito alguma venda, já tem algumas coisas aí em fase vinculante, até tem uma probabilidade grande da própria COSAN comprar uma dessas refinarias, tá? Tanto a COSAN quanto a Ultrapar, né? Comprar uma dessas refinarias aí da Petrobras, tá? Então, é um ativo, talvez não pensando no longuíssimo prazo, mas um ativo pensando no médio prazo, aí eu estou falando médio prazo de longo prazo, né? Seria dois anos, três anos, seria um ativo bem interessante, né? Tem bastante lenha para queimar também, né? Aparentemente, o pior já passou e a empresa vai continuar nesse processo aí de desalavancagem. Claro que, como o Flávio comentou a respeito do Banco do Brasil, depende também de muito, de questão política, né? Você muda, muda tudo da Petrobras. Vou te falar que eu gosto que a gente tem posição agora, e, cara, até mesmo tem algumas coisas aí que eu montei na minha pessoa física, algumas posições aí que eu achei legais, mas, cara, eu tenho, eu tenho, o meu medo, na verdade, com relação a Petro é porque, tipo, o dólar está 5,40 quando o preço do petróleo começar a subir de novo, porque petróleo, quando tu para de produzir, não é uma torneira que fecha, né? Tu faz um desinvestimento, cai muito rápido a produção e daí, quando o preço sobe, o dólar está 5,30, né? E daí... Ah, sim. Se a gente tivesse tido, por exemplo, um problema localizado aqui no Brasil com o dólar subindo e o preço do petróleo disparando, daí vai ter ingerência, tá? Isso aí é uma coisa que dificilmente não vai acontecendo. Te lembra do... Ah, foi 2018, a greve dos caminhoneiros, o Bolsonaro falou alguma coisa, caiu, 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 30, cara. Foi um negócio assim... Não, não foi o Bolsonaro, foi o Temer, hein? Foi o Temer, foi o Temer, foi o Temer, desculpa. Sim, o Pedro Parente pediu demissão durante o pregão, né, cara? Nossa, cara, aquilo lá foi uma coisa assim, muito... Então, sempre tem esse risco, né? Claro que ela vendendo os ativos cada vez mais mitiga esse risco, né? Porque não adianta a Petrobras baixar o preço e lá na ponta o preço não baixar também, né? Mas sempre tem essa questão de ingerência, né? Ah, isso daí foi um negócio assim que eu tenho bastante receio, porque todo mundo fragilizado, a gente ano que vem vai entrar na ante-sala aí do ano eleitoral, né? É, por isso que eu estou dizendo, é médio prazo, né? Não é um negócio para... É, vamos... Temos que ficar atentos, mas é um case aí que a gente gosta, né? É um case que a gente acha bacana. Taza, Thiago, tu faz cobertura? Cara, Taurus... Taurus... Olha, eu já tive Taurus. Taza 13, que ele perguntou. Taza 13, o que é um direito? O que é? Ah, eu não sei se está com direito aí de... Taza, deixa eu ver aqui... Não, estou vendo que só Taza aqui. Não sei, eu acho que... Taza 13, veio um, veio um junto, sei lá. Tá. Cara, Taurus é uma empresa que está se reestruturando também, né? Já foi uma empresa que teve de tudo, né? Ela tinha... Vendia injetora, vendia capacete de moto, vendia aqueles containers de plástico, aquelas lixeiras, né? A empresa teve um problema de governança grande, né? Eles vêm conseguindo se reestruturar. Acho até que eles montaram uma fábrica nova de armas na Georgia. Conseguiram resgatar a confiança do mercado também, tanto que tinha muita piada, muita coisa em função dos problemas que tinham nas armas da Taurus, né? Eles têm uma posição relevante no mercado americano. Eu não lembro... A última vez que eu vi, eles tinham em torno de arma curta, tinha em torno de 20%, né? E com o dólar alto, eles beneficiam também. E estão fazendo agora uma... Eu vi que eles fizeram uma parceria, uma joint venture com uma empresa indiana. Então, eles estão aí vendo novos mercados. Acho que adiantou bastante essa questão aí de focar mais na questão de armas, esquecer os outros negócios, né? O que deve ainda estar grande no caso da Taurus é o endividamento da empresa, tá? Mas faz tempo que eu não olho, tá? Mas devia estar um pouco mais elevado eu devia estar mesmo na empresa. Mas é uma empresa que está se reestruturando legal, né? Bacana, bacana. Mais uma pergunta aqui embaixo, né? Vamos dar uma olhada. Elhen, Elhen, a tua queridinha, tua queridinha, Tchê, tua joinha. Só veio aqui, o Daniel tinha perguntado, quem está atrapalhando a subida da bolsa? Trump, China ou os dois? Cara, para mim, isso aqui, na verdade, estava tudo em dia até o fechamento da Califórnia, né? É, em relação a essa... O que a gente tem, tá? Até falando, assim, um pouco do mercado americano, né? Tem eleições agora. Até ontem eu tinha feito um vídeo falando a respeito disso. Muita gente esqueceu, mas quando o Trump ganhou outra vez, a bolsa caiu, né? Então, porque o mercado esperava que era a Hillary. A Hillary é a boa para o mercado, né? O Biden é um cara bem mais moderado que se fosse um Sanders da vida, né? Claro que seria melhor hoje para o mercado se o Trump ganhasse. Mas a questão principal é que tem algumas vagas ali do Senado, né? Que são renovadas. E hoje já a Câmara dos Deputados, quem manda são os democratas, né? E se os democratas também conquistarem essa maioria no Senado, vai ter imposto. Ganha o Biden, aí vai ter aumento de imposto corporativo. E aí, isso aí não está precificado, né? As empresas... Ainda mais agora, né? Nesse nível de endividamento que a gente está vendo. Há alguns momentos também, hoje eu estava olhando aqueles dos milionários que estão pedindo para tributar fortunas. Cara, eu acho que isso aí, tipo... Não sei. O Biden está na frente, né? Então, existe aí uma chance real de que isso aconteça aí no segundo semestre, né? É, mas o problema é se ele ganha com a maioria no Senado também. Daí passa tudo, né? Daí vai ser... Daí vai ser para ferrar, né? Isso não está precificado. Em relação a essa confusão Trump-China, né? Da guerra comercial, eu vi que o Trump comentou agora que não teria segundo acordo, né? Mas não dá para... Ele muda tudo, né? Ele vai lá, dá um tweet lá, muda tudo da... E a gente nem sabe quem vai ganhar no final do ano, entendeu? Então, acho que essa parte até... Até, tipo assim... Daqui a pouco ganhou o Biden lá e, cara, daí o que o Trump falou vai ser desfalado e deu, né, velho? E deu. Eles são a maior economia, todo mundo quer fazer negócio com os caras, entendeu? Então, tipo, acho que... A minha percepção aí, né? Que deu essa segurada aí na Bolsa foi, tipo, cara, estava vendo ali as curvas da Califórnia, eles abriram a economia, começou a explodir caso, eles tiveram que fechar de novo e daí, tipo, a gente tem eles que são a maior economia, que pesa, aí vamos trazer para a nossa realidade, né? O que o Brasil está fazendo? Cara, a nossa curva, ela está bem mais achatada, mas a maior parte, acho que, não sei se é a maior parte, mas o bom número de estados segue com o número crescente de casos aí de Covid, número de mortes, e a gente está reabrindo no gradual, né? Se não me engano, o Porto Alegre abriu e fechou, né? Na região sul, então... Acho que o mercado, ele se apavora, porque eu não acho que esteja no preço, hoje, uma abertura e um fechamento posterior, né? Eu acho que se a gente começar... mas lá fora está meio afastado isso hoje, assim, né? E até em termos de... de... indicadores econômicos, vamos dizer assim, quem está devendo é o Brasil, né? Teve melhor agora, foi vendas no varejo, na semana passada, porque... Nem vou entrar no mérito se dá para confiar nesses indicadores da China ou não, mas... estão vindo positivos nos Estados Unidos também, né? Por enquanto, não atrapalharia muito, não, né? Sim, sim. O outro comentou mais? Do Daniel Bezerra ali, Elirin e Ambev. Olha, o setor... O setor de vestuário, né? Como a gente comenta sempre, sofre muito, porque ele não vende na internet, né? A penetração é muito baixa, então precisa das lojas estarem abertas para essas empresas conseguirem vender. E aí, cara... Aí a gente está falando das maiores, né? C&A, Guararapes, que é Riachuelo, Marisa, Ering, Renner, né? Os dados que saíram até agora, que a gente conversou, as vendas estão boas, tá? Pelo menos das lojas que estão abertas, principalmente as de rua, mesmo com restrição, né? Porque não dá... Os provadores estão fechados, né? O pessoal não está conseguindo nem provar a roupa, né? Então, o movimento diminuiu, mas o ticket médio está maior, tá? E o que acontece? Esse setor é informalidade, é informalidade pura, né? Então, em momentos que o mercado está bombando, está pujante, as empresas maiores conseguem ganhar mercado, porque eles são mais eficientes do que as outras empresas. E quando o mercado está ruim, eles conseguem ganhar até mais mercado do que quando o mercado está bom, porque se está ruim para Renner, está ruim para Marisa, que não é das melhores, se está ruim para C&A, está ruim para Riachuelo, imagina para o resto que basicamente opera aí na informalidade, né? Então, vai ter ganho de participação de mercado. E o mercado de vestuário é incrível, né? Se a gente pegar o número de lojas nos últimos quatro, cinco anos, diminuiu, né? Tiveram mais empresas fechando do que abrindo e mostra como o mercado é informal. Então, mesmo que o mercado crescendo, tem mais loja fechando do que loja abrindo, né? E é um negócio, né? Está lá o filho conversando com a mãe, eles abrem uma loja, né? Então, é um mercado que tem bastante informalidade. É positivo, mas precisa ter um pouco de estômago aí, né? Porque os resultados vão vir muito fracos, né? Tanto que eu nem lembro a última vez que Renner deu prejuízo, talvez na década de 90, antes do... Pô, esqueci o nome, cara. Do Galó entrar. Talvez ali foram os últimos anos de prejuízo da Renner e talvez esse ano dê prejuízo novamente. Mas, para quem pensa, no longo prazo é interessante. Já a Ambev, né? A gente comenta também a tempestade perfeita, né? A pressão da Argentina. É, a pressão da Argentina, né? Superinflação na Argentina. O próprio mercado, né? O próprio mercado tem diminuído o consumo de cerveja, né? Não só com a competição com a Heineken. A competição da Heineken é um pedacinho disso, mas competição com outras bebidas. Tanto que, na competição com a Heineken, a Ambev cresce, né? Dois dígitos, que é Stella, Bex, agora, Corona, Budweiser. A Ambev tem crescido bem. Teve a questão de custos, né? Principalmente do alumínio, que acabaram impactando aí nos últimos anos. Agora, tá? Todos os restaurantes, tudo fechado, né? E deve acontecer esse fenômeno de ganho de participação de mercado com a Ambev também, né? E já... E é um ativo aí que tá... Pô, tá uns quatro anos aí que não sai dessa... dessa lenga-lenga, né? Também tem... Se a gente for olhar, eu lembro lá em... Ela tá nos preços lá de 2012, 13, né? Cara, o ativo trade dava muito adiante do seu patrimônio. Ela precificava muito o crescimento. Então, quando eu tenho um ativo que precifica tanto o crescimento assim, tu começa a entregar pouco crescimento... Cara, milagre o papel não ter interesse derretido, né? Porque tem papel que simplesmente entrega tudo, né? Vi de caso da Cielo, né? Cielo, se eu não me engano, não deu prejuízo, mas o derretimento foi calota polar, né? É, e o que acontece no caso da Ambev é muito parecido com os bancos, né? Tem uma participação de mercado tão grande que tem mais a perder do que a ganhar, né? Sim, é verdade. Quando tu é o dono, né? Do campinho, né? O único caminho é... Quando tu tá no topo, o único caminho é pra baixo, né? É. Complicado. Gilberto, você acha que as ações estão caras? Vou ver se eu bater os 100 mil pontos. Olha, Gilberto, depende. Bolsa 100 mil pontos, se tu tá fazendo a analogia com o dólar, a bolsa em dólar, que nem tu mesmo falou, tá barata, né? Porque a bolsa voltou pra 100 mil, mas o dólar tá 5,40, né? Então, sob o ponto de vista do dólar, a bolsa, ela, teoricamente, tá barata. O que que eu acho que é o ponto mais importante da gente avaliar? Eu acho que a gente tem uma questão, assim, de vários pontos. Primeiro, que nem o Thiago mesmo falou, quando a gente fala de bolsa, ok, o mercado, ele não é descorrelacionado do PIB, mas a bolsa brasileira, ela tem aí, tipo, muita exportadora, tem aí os bancões, então, tu tem vários cases. Do lado do varejo, tu tem ali o mercado apostando numa consolidação do digital, mercado bancário, as empresas seguem dando lucro e do lado das exportadoras, né? Com o dólar a 5,40, as exportadoras vão vender pra todo mundo, né? Sem falar que depois de uma crise, geralmente, a primeira coisa que puxa são aí os setores primários, né? Então, a gente vem nos Estados Unidos, vai ter investimento em infraestrutura, pô, preço do aço, minério, essas coisas sobem. Então, levando em conta essa questão da nossa bolsa, ela consegue ter poder de tração mesmo no momento em que o mercado doméstico não esteja lá essas coisas, levando em conta esses pontos. Aí, tu tem uma taxa de juros deprimida, que está indo em 2% ao ano, e tu tem 7 trilhões e meio de reais que estão na renda fixa. E esse dinheiro, ele precisa migrar pra algum lugar pra ser melhor remunerado. Então, se a gente começa a colocar os bloquinhos, não posso te dizer que a bolsa está barata, mas existe fundamento pra que o mercado suba, né? Até porque, senão, ele não estaria subindo. Então, existe, sim, essa possibilidade. Tu tem com esse dólar aí depreciado, então, pro investidor estrangeiro, ele sentindo segurança, cara, é um tapa. O dinheiro entra e as coisas realmente sobem bastante. Então, então, resumindo, eu não tenho como dizer se está barato ou caro, mas com essas informações, a gente pode dizer que existe, sim, um potencial pra bolsa subir. Até porque a gente já está chegando naquele ponto que se lá fora as coisas continuarem subindo e que também pode acontecer lá fora, cara, a gente pode pegar tração porque lá fora fica caro, o bom humor do mercado carrega todo mundo nas costas, né? Então, existe, assim, uma questão de fundamento. O ponto é tu saber o tamanho da posição que tu tem e se tu aguenta, porque a cada dia que sobe, né, se sair alguma coisa muito atravessada aí no mercado, a gente pode ter uma queda. Coisas que não afetariam a bolsa a 70 mil pontos, 80 mil pontos afetam ela a 100 mil pontos. Mas, de forma geral, a gente vê as principais casas de análise todas apontando para preços superiores ao que a gente tem hoje. E existe um certo fundamento para isso. Não sei como é que vocês estão olhando isso. É, tem que olhar caso a caso. É claro que se a gente olhar só o macro, né, os 100 mil pontos hoje é bem mais caro do que a primeira vez que bateu os 100 mil pontos, né? Por isso que a gente tem que olhar caso a caso, né? Tem que olhar ação por ação. Perfeito. Vamos ver. Cara, JBS, como é que está o posicionamento de vocês em JBS? A gente acompanha o setor de proteínas aí, está bombando também, né? Desde um pouquinho antes ali da questão da peça suína africana, né? Desimou os rebanhos lá na China, não só na China, mas principalmente na China. A gente teve uma alta forte aí do preço do boi, né? Essas empresas estavam muito alavancadas demais, né? A JBS deve ter o quê? 20, 25% do mercado sozinho de proteína mundial, uma coisa absurda, né? Eles mandam no mundo todo. Não só a JBS, a Marfrig também, que basicamente é a América do Norte, né? A Minerva também, né? Essas empresas estavam muito alavancadas, conseguiram desalavancar. Tem uma possibilidade até, não sei, mas talvez no ano que vem a Minerva pagar dividendos, a empresa estava dando... Isso é o novo normal, né? Frigorífico pagando dividendos, né? É, né? É um negócio complicado, é cíclico, né? Mas estão aproveitando o bom momento, tá? O ativo que a gente gosta mais é a Minerva, né? Até porque ela é mais focada em carne de gado, nos bovinos, né? E existe uma demanda muito grande, por carne de gado no mundo, né? E o único lugar do planeta que os rebanhos estão aumentando é na América do Sul, né? Então, a Minerva tem uma posição boa no Brasil, muito forte no mercado interno, mas ela exporta também através da Colômbia, através do Paraguai, através da Argentina, através do Uruguai, e eles têm a Atena Foods ainda que tem a possibilidade quando o mercado der uma normalizada eles fazerem um IPO, tá? Então, na nossa visão é o ativo que está mais bem posicionado, mas todos são ativos que estão tão bem hoje, né? Marfrig, JBS e Minerva. é operacionalmente. Pode falar, desculpa. Não, talvez ainda está numa situação mais complicada, mas até ela conseguiu se recuperar foi a Brasil Foods, né? É, cara, vou te falar, o JBS aí, tipo, que a gente opera aqui, principalmente o JBS é a maior, operacionalmente, a gente acha a mais eficiente, tem aí uma boa parte da receita em dólar, muito significativo, mas, cara, Minerva é excelente, né? Emitiu, emitiu dívida há poucos, né? Se não me engano. Cara, o setor de proteína de forma geral não existe substituto óbvio, mais gente no mundo, China demandando muito, cara, acho que a gente gosta do case, se posiciona ali de forma geral. o que mais nós temos? Tupi, doutor. Tupi? Cara, Tupi é um ativo bem interessante, né? Sempre foi um bom pagador de dividendos, mas no ano passado, eu acho que foi em novembro, foi na virada do ano, eles compraram uma fundição, que era até da Fiat, né? Eles gastaram, acho que foi um bilhão, acho, o preço da fundição. Então, o principal atrativo da empresa, que era a questão dos dividendos, aí deve ficar um pouco prejudicado, até acho que se eles soubessem do corona, antes eles não teriam feito, talvez, esse negócio agora, ou talvez não teriam feito pelo preço que foi feito na época, né? E Tupi tem uma questão interessante também, que o BNDES, eu não me lembro qual é o fundo de pensão que tem uma posição grande, se é o Petros ou se é o fundo do Banco do Brasil, mas eles e o BNDES tem uma posição grande, tá? Eu vou chutar, se não me falo a memória, tem mais de 20% da Tupi ou 25% ou 28% é BNDES que é dono, né? E eles devem fazer, devem fazer venda dessas ações. Então, é bacana, é um caso bacana, mas para quem gosta, pensando em dividendos, aí, vai ficar um pouco prejudicado em função dessa aquisição que foi feita ano passado, né? Na verdade, o setor todo automotivo, aí, é complicado, né? Na Europa, está recuperando um pouco melhor, mas, é complicado. A Argentina, ferrou, né? O Brasil tinha... Usiminas, por exemplo, que exportava para a Argentina, né? Metal Leve, tem posição grande na Argentina, são ativos bons, mas que devem sofrer, aí, no curto prazo, né? Tem ativos que estão mais alavancados, como o caso da IOSP, né? A IOSP também é muito mercado europeu, que estão muito alavancados, também é mais pensando no longo prazo, né? Porque no médio e no curto prazo, aí, vão sofrer bastante, né? É, tu acabou entrando na pergunta ali do Mano Cabaldi, né? Que a gente ia entrar, que era Maipique, Leve e Pomo, né? É, setor... a IOSP é um ativo barato também, né? Ele deve estar hoje 50, 60% do valor patrimonial, né? É líder mundial de rodas, aí. Alumínio é um pouco mais complicado para trabalhar do que, por exemplo, a Autopique é ferro fundido, né? Mas, é uma empresa que está muito alavancada, inclusive, eu vi que eles fizeram renegociação de debêntures agora, né? Mas é uma empresa bacana, mas também tem que pensar mais no longo prazo, tá? Assim como o Marco Polo, assim como o Randon também, né? E Marco Polo, o problema da Marco Polo é a ciclicidade das vendas, né? Tem ano que vende muito bem, tem ano que não vende, né? Mas são empresas boas, tá? São empresas bacanas. Mas em termos de resultado, vai ser uma surpresa se vier alguma coisa boa. Todas essas. Está todo mundo esperando o pior. Todo mundo esperando o pior. os preços podem cair porque todo mundo está esperando o pior. Cara, eu já não tenho tanta certeza, né? Agora, que nem o Tiago falou, se o investidor tiver foco no médio e longo prazo e souber o que está fazendo, daqui a pouco qualquer coisa um pouco melhor que o esperado pode impulsionar, mas não é algo que a gente esteja, pelo menos no meu radar, que a gente esteja operando, né? Amar três. É, mas isso eu tinha comentado. Talvez em termos de gestão, uma empresa que está se recuperando também, uma empresa que estava muito alavancada. Talvez, assim, das que a gente acompanha, está lá na rabeira da fila junto com a... Com a Erig, né? Até a Erig tem uma posição de caixa mais confortável, uma boa pagadora de dividendos também. Mas eu acho que olhando, tendo outros ativos hoje, como C&A, Riachuelo e a própria Renner, não faz muito sentido olhar para ela. É tipo, talvez em um outro momento, porque hoje... É um perfil diferente, né? Para quem quer pegar um ativo que é um ativo de qualidade, vai olhar para a Renner. Para quem quer pegar um ativo que tem a possibilidade de daqui a pouco ser adquirido por outra empresa, até a Marisa tem uma parceria com o Magazine Luiza para venda de celular, por exemplo, tem um kioskizinho, né? Para quem quer um ativo que tem a possibilidade de daqui a pouco ser adquirido por outra companhia ou se recuperar, a Marisa faz mais sentido, né? Mas eu acho que por os preços que tem, Renner e outros... É que essa Ued, cara, está tudo barato, cara, de forma geral, pô, está tudo barato por um motivo, né? Pelo grau de incerteza. Quando a gente tem incerteza, a gente foca no que a gente acha que vai sobreviver e vai ficar mais forte, né? Então, os preços atuais, a gente nem olha, na verdade, nem olha o papel. E aqui, gente, para a gente finalizar aqui, tem mais duas aqui, então, vamos mais duas. Cara, VEVAR, VEVAR é o papel aí que todo mundo está falando, capitalizou, né? Encheu, forrou a goiaca e agora... Não, está em outro momento, né? Conseguiram fazer alongamento de dívida, né? Fez IPO, fez follow-on, fez emissão de debêntures, recomprou a nota promissória, alongou dívida, já tinha vendido bem no Black Friday, foi o aplicativo mais baixado do Black Friday, chegaram a vender um bilhão num dia, está em outro patamar, tá? Hoje... É, a gente inventou, agora... É, há dois anos atrás, a gente falava, está competindo com eles mesmo, né? Agora, já está entrando na competição com o Lame, com o B2W, com o Amazon, com o Magazine Luiza, com o próprio Mercado Livre, que hoje é maior do setor, né? Tem a questão do banquinho também, já está no outro patamar, né? Vocês trabalham com alguma projeção de preço no papel, alguma coisa que tu acha... Não, de varejo não, de varejo não. Complicado, né? E, bom, vamos pegar ali, para finalizar, que temos... Vale 3 bombando, projeção para usos em Minas. Ah, cara, usos em Minas, aí é um... Não sei, não dou tanta atenção. É, o... Primeiro, a questão da Vale é minério, né? Minério é um absurdo, acho que foi a commodity que menos se... Na verdade, quando aconteceu o Brumadinho, a empresa que mais se beneficiou em termos de preço do minério, a própria Vale acabou se beneficiando, né? Porque, basicamente, o mercado mundial, hoje, são três empresas, né? BHP, Rio Tinto e a Vale, né? Então, quando a Vale corta a produção, e a gente teve problema na Austrália também, o preço... A demanda do Miner não caiu na China, o preço disparou. É isso que está puxando a Vale, e a Vale tem muito dividendo represado, né? Quando pagar dividendo, vai ser uma coisa, assim, bizarra de dividendo que você não paga, né? A gente pode olhar, antes de olhar para a Uzi Minas, para a CSN, né? Hoje mesmo tinha feito, tinha colocado lá no Instagram, a CSN é dona da Casa de Pedra, a CSN é a segunda maior exportadora de minério do Brasil, está entre as dez maiores do mundo de exportação de minério, é uma empresa que se beneficia bastante, além dessa questão dos aços planos, né? A Uzi Minas vendia bastante para a Argentina, né? A Uzi Minas é que está numa situação mais delicada. E se a gente pegar Uzi Minas, Gerdau e CSN, né? De 2008 para 2009, que todas se ferraram, a Uzi Minas foi a que mais ficou para trás nesse processo de reestruturação. A parte do minério salvou a CSN, o resultado do ano passado foi em minério, que salvou a CSN. Geralmente, a Uzi Minas é complicada, né? A Gerdau conseguiu fazer um trabalho extraordinário, eles venderam ativos que não precisavam vender, e a Gerdau tem a vantagem de ter mercado americano, né? Agora tem um pacote lá, um trilhão de dólares, infraestrutura, né? E aí a gente olha, mesmo que vença lá os democratas lá, né? Pode ter alguma coisa ligada a essa área de infraestrutura. A mesma coisa do... Tem Renner, tem Riachuelo, não teria por que olhar para a Marisa, a mesma coisa. Tem CSN, tem Gerdau, não teria por que olhar para a Uzi Minas nesse momento, né? Ah, bom, isso aí. Bom, Thiago, estamos aqui batendo uma hora de live, tá, pessoal? Bom, gostaria de agradecer aí a presença de todos vocês. o que a gente imagina a parte móvel vendida, né? Quem vai comprar, tomara que seja Tim ou Telefônica, eu gosto bastante da Telefônica, a questão é quando e quanto, tá? E lá na frente, aí tem que ver o que vai acontecer com a própria Oi, né? Se ela tem ativos bons, essa parte de fibra, mas tem que ver se eles vão precisar fazer emissão de ações, alguma coisa, eu acho que é muito cedo para falar, mas se a gente for olhar há três anos, há três anos, e for olhar agora, a probabilidade de venda é muito maior, né? Conseguiram vender o Nitel, né? Então, uma empresa, mas também é empresa de recuperação judicial, né? É um caso diferente, mas o pessoal da análise acredita, assim, que principalmente essa parte móvel aí vai ser vai ser vendida, né? Inclusive, oitinho já estão na dual diligence, já, né? Qualquer coisa. Não, olha, Bradesco e Itaúsa, isso a gente falou ali no início, tá? A gente, setor bancário aí está depreciado, se vão começar a andar, a gente tem aí pressão regulatória, tem algumas coisas que podem estar segurando os preços ativos, mas é ativo que está depreciado e que tem qualidade. Se vai andar no curto prazo, não sabemos, mas gostamos do case até pela geração de caixa das empresas, juros baixos, aí para quem está focando no médio e longo prazo, pode ser uma aquisição interessante nesse patamar de preço. Portobelo, cara, Portobelo, tu acompanha? Cara, Portobelo estava com problema de custos, os resultados não vieram muito bons, né? Mas é uma empresinha bacana também, a Portobelo. E, cara, BR Malls? Eu gosto de BR Malls, tá? Eu gosto do setor de shoppings, tá? Aí, em termos de qualidade, tem empresas que estão um pouco atrás, assim, a BR Malls está mais alavancada, a Lines Sonai também, e aí tem ativos de super qualidade, né? Como Iguatemi, como Multiplug, tem uma qualidade melhor do que BR Malls. E fora que a gente tem a Gereissat também, para quem quiser comprar com desconto o Iguatemi. Mas eu acho bacana o caso da BR Malls, foi uma empresa que conseguiu se reestruturar, né? E uma questão bacana que essas empresas de shopping têm feito é vender participação nos shoppings onde elas não têm tomada de decisão. Basicamente, foi isso que a BR Malls fez. Ah, tinha 10% de um shopping, 20% do outro, vende tudo e fica onde é que tu vai conseguir tomar decisão das coisas, né? Eles têm feito parcerias com o B2W da vida, com essa questão da pessoa pedir, uso a loja ali como um ponto de distribuição dos produtos, é bacana isso aí também. Os ativos são de muita qualidade, né? E historicamente esses historicamente esses ativos de shopping centers são bastante resilientes, né? Aqui no Brasil a gente conseguiu ver um histórico que, cara, é impressionante como isso aqui no Brasil funciona. ponto legal, eu acho que shopping em geral ele está precificando da mesma forma que parece que o Covid vai durar para sempre, né? Coisa que não dá e outra coisa... É, né? Tipo... Sim, mas... Mas não é para sempre, né? E na pior dos casos tu tem um ativo ali, né? Sim, é tijolo e daí tu tem outro ponto que é o quê, né? O juro baixo é o quê, cara? É fundo imobiliário, meu. Quem é que está comprando esses shopping centers aí? Fundo imobiliário. A gente olha aí um monte de oferta de fundo fazendo subscrição. Ok. É difícil não captar dinheiro hoje dizendo que tu vai comprar um shopping, né? Acho que o fundo não sai. Mas ali na frente na normalização cara, essas empresas num cenário mesmo num cenário ruim elas conseguem vender ativo e os caras pagam bem porque eles precisam gerar uma receita superior ao CDI, né? Sim. Então, tipo, poxa, eu achei que shopping ali, se o cara está focado no médio longo tem uma presença de espírito sabe, o que está fazendo pode ser um negócio aí de qualidade. Médio prazo... Oi? Não, não, principalmente pela localização, né, cara? Tem lugar que o shopping não tem como botar o outro shopping do lado do Iguatemi em Porto Alegre, por exemplo. Ah, os do Burbo fez isso. É. Nem vamos falar o que de falar Porto Alegre para falar do Rio Grande do Sul, mas... Porto Alegre. É em São Paulo, por exemplo, tem lugar em São Paulo, que é o mercado, o mercado é São Paulo, né? Não tem como, né? Esquece isso. Sim, sim. Médio prazo, privatização e valorização, acho que isso daí estão falando de oi ainda, né? É isso? Não sei o que o Ricardo não entendi, desculpa. Melhor shopping e o fundo imobiliário, cara, depende do teu objetivo, né? A empresa é um organismo vivo, ela tem decisões de gestão que o fundo imobiliário, ele provavelmente não tem, né? Então, tipo, o fundo imobiliário, de forma geral, é dono do tijolo e principalmente shopping, ele é gerador de renda, né? A não ser que tu entre num fundo de desenvolvimento. Quando a gente entra em empresa, tu tá comprando uma gestão e muitas vezes um crescimento, né? Eu acho que tu muda bastante a estrutura do que tu tá buscando. Eu acho que pro investidor que busca renda, fundo imobiliário seria melhor pro investidor que busca crescimento, possivelmente, ações de shopping, né? Tchau. Isso aí? Isso aí? Elete, e não, oi. Tá, Elete 3, privatização? Olha, dentre os, a minha, tinha mudado aqui o meu negócio? Não, não, é que quando o Ricardo perguntou de ativo, ele não contou o nome, daí eu achei é da Oi, não, é Elete. Ah, tá. Não, dentre todas essas empresas que estão na Bolsa, né, porque tem probabilidade, tem empresas menores aí pra ser privatizadas, tem o próprio correio antes de outras companhias, né, mas dessas que estão na Bolsa, que tem mais chance de ser privatizada, é a Eletrobras, tá? Inclusive na semana passada foi colocado, porque isso aí tá parado na Câmara, né, aí ele já entra em acordo político também. Então, porque o que aconteceu? A inadimplência no setor elétrico tá muito grande, tanto que eu acho que de 53 ou 54 distribuidores de energia, quase todas, eu acho que duas ou três não aderiram a conta Covid, né, pra não pegar, pra que não precisaram pegar dinheiro emprestado. O consumo de energia caiu muito forte também, né, em algum momento isso deve ser repassado pra população, tá? Então, qual seria a ideia? Era usar parte do dinheiro ou boa parte do dinheiro da Eletrobras pra, vamos dizer assim, amortizar uma possibilidade de aumento dos preços de energia. E aí, eu acho que casa pra todo mundo, né? Como a gente tava comentando no início, daqui, agora a gente tem eleições, daqui a dois anos tem eleições de novo e acho que ninguém quer, pensando com a cabeça dos políticos, claro, ninguém quer ficar taxado lá, o Flávio, o deputado que deixou o preço da luz aumentar um monte, né? Eu acho que isso é mais uma coisa que ajuda aí nessa questão da privatização da Eletrobras. Então, o pessoal da análise aqui entende sim que hoje o ativo que mais tem chance da Bolsa em ser privatizado é a Eletrobras, mas aí a gente cai também naquelas questões. quando isso vai acontecer e a quanto isso vai acontecer é outra história, né? A mesma coisa da Braskem. Braskem tá pra ser vendido aí há uns quatro anos já, né? E até agora não saiu nada, né? Opa, desculpa. Voltei, voltei. Tchau. Voltou? Não, é que a internet aqui oscilou. Bom, eu acho que de perguntas era isso. Estamos aí com uma hora e sete de live. Bom, pessoal, só pra gente olhar, eu tava dando uma olhada nos futuros, da Udiones Futuros subindo 1%, Nasdaq 077, SP 092. Então, aí, noite agitada. Vamos ver se isso aí, e se essa euforia segura até amanhã. Perfeito, pessoal? Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos aí na live de hoje. Espero que vocês voltem sempre. Se gostaram, não esqueçam de dar o joinha aqui embaixo, de assinar o sininho das notificações pra saber sempre que a gente subir vídeo novo. Ok, pessoal? Um forte abraço a todos aí e bons investimentos. Boa noite, até mais.